Muitas árvores estão sendo derrubadas, então nós temos de protegê-las. Os chineses são meio estranhos, eles comem cobra e barata, muito bicho nojento. E eles falam que comer cérebro de macaco fica inteligente, então nunca façam isso na tua casa. Tá tomando? Pode ser gelado mesmo? As máscanas são muito dançarinas, elas dançam, se remexem e essa daqui, ah, dá pro gosto, hein? Olha a dançarina, que dançarina, hein? Ela tá descendo até o chão, caramba, muita coisa, hein? Caramba, olha, ela é pequenininha. Começa, vai, Gabriel. Mas não é que são na China? Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom, Daniela? Tchau, tchau. Tchau.